Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos a professora Erika Calvelage, voluntária da sede Zona Oeste em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Erika. Obrigada, Danilo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o ditado romano que se chama Ináspera Veritas ou No Difícil Está a Verdade. Naturalmente não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Vamos conversar, refletir e naturalmente que possamos extrair aquilo que seja útil, prático e, portanto, vivencial para cada um de nós. Falando da cultura romana e seu momento áureo, ou seja, de virtudes e valores, de uma ação guerreira, ética, moral, daquele período esplendoroso e de tudo aquilo que compõe essa cultura, é importante refletir sobre isso justamente porque esses ditados populares têm um fundo moral. Ou seja, lembrando desse ditado, a gente reflete a cultura romana. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco desse processo para a gente entendê-lo um pouco melhor. Sim, bom, falar sobre Roma é algo tão amplo, né? Mas o que eu posso falar que tem um link também com essa ideia é que o povo romano, como todas as civilizações, teve um tempo muito longo de vida, teve seus momentos de auge, teve seus momentos mais difíceis e algo que estudando a sua história fica evidente é que eles tinham uma capacidade de se colocar em ação muito grande. Eles tinham um sonho grande de unir povos e cada vez mais avançando seus territórios, não como uma espécie de dominação, mas sim com uma ideia de ir conquistando algo que a gente pode traduzir hoje como ser um cidadão do mundo. Ou em cada vez mais permitindo que diferentes culturas, diferentes formas religiosas, diferentes crenças pudessem conviver em uma civilização e pudessem trocar, enriquecer uns aos outros. E havia uma linha filosófica muito presente em alguns momentos de Roma que chega a se falar quando se olha para essa história como uma espécie de religião dos imperadores ou como uma inspiração para a moral, uma inspiração para as decisões, que era o estoicismo. Hoje em dia os estoicos são muito mais conhecidos do que talvez algumas décadas, séculos atrás, estão um pouco na moda até. E os estoicos tinham uma visão, e por isso inspiravam tanto os romanos, uma visão muito prática da vida. De que cada um teria que levar em consideração aquilo que a vida lhe trazia e buscar fazer o melhor com aquilo que tinha. E essa ideia em Áspera Veritas, ela tem relação com isso porque vai nos ajudando a refletir que aquilo que é difícil para nós, ainda mais, não só o que a vida nos traz, mas aquilo que acaba apertando um pouco mais, ou estressando um pouco mais, exigindo um pouco mais, não só seria próprio, mas sim nos levaria mais próximo à verdade, nos traria mais sabedoria. É uma forma de buscar cada vez mais se expandir internamente. E os romanos, nas suas épocas de auge, eles traziam muito isso. A ideia de não se contentar com aquilo que é fácil, mas buscar ousar, buscar ter essa coragem, buscar essa ousadia, construir coisas, deixar coisas para o futuro. Eles deixaram muitas heranças para nós. O direito romano, as construções romanas ainda hoje nos impressionam em alguma medida. Isso tudo é fruto dessa ousadia, desse buscar e cada vez mais alto, e cada vez mais distante, cada vez mais adiante, cada vez mais buscar se construir como seres humanos. Tendo como inspiração também no Império Romano, lá na sua capital, como a gente pode considerar, o fogo sempre aceso, a sabedoria sempre acesa, que algumas sacerdotisas, as vestais velavam. E para eles, Roma não existiria se esse fogo não existisse. Era uma inspiração em relação a essa verdade, e essas buscas todas, e conquistas todas. E esse legado romano, Erika, que você trouxe ao longo da sua fala, me faz refletir uma frase popular que a gente também costuma dizer hoje, que é nada vem do nada. Ou seja, tudo aquilo que os romanos construíram internamente, como indivíduos, como cidadãos, reflete-se nessa frase. E no momento atual, a gente percebe uma falta de valores, ou uma inversão de valores. E é muito importante refletir sobre isso, justamente porque podemos compreender que essa frase é um excesso de exagero para encontrar a verdade e o sofrimento todo, para que a gente chegue a ela, entendendo-se como um sadismo até, ou uma crueldade. Porém, não se trata disso, pois tudo aquilo que a gente quer conquistar, tem uma outra frase também popular, onde se diz que aquilo que vem fácil vai fácil. Ou seja, tudo o que queremos conquistar necessita de uma ação valorosa, de uma ação moral, e isso nos leva à verdade, porque a gente dá valor quando entende que aquilo que é difícil vai nos fortalecer. E também um outro ditado, que não mata, fortalece. Gostaria que você falasse sobre isso para que a gente entendesse melhor que precisamos empreender valor para conquistar as coisas em qualquer momento da história, e a gente vai aos poucos alcançando essa verdade que não é uma verdade pessoal, temporal, mas sim algo muito mais profundo, talvez até espiritual também. Por que não? Muito boa pergunta. Não é só ficar realmente se machucando a ideia dessa frase, né? Uma das interpretações filosóficas que a gente pode trazer dessa ideia de que no difícil está a verdade é que as coisas que são fáceis para nós hoje são coisas já dominadas, coisas com as quais a gente já sabe lidar com uma desenvoltura. São circunstâncias para as quais a gente já está preparado mesmo. Nós, provavelmente, se é fácil, já fizemos isso antes, já testamos, já exercitamos a nossa postura diante disso. E as coisas que são difíceis são elementos que ainda nos exigem alguma construção ou algum movimento ao qual a gente não está acostumado a ir. vão nos exigir algo a mais. E existe uma concepção que vem de muitas linhas filosóficas, de muitas culturas, não só dos romanos, de que a sabedoria teria relação com compreender o universo, compreender a si mesmo, compreender todos os seres e saber se relacionar com tudo e com todos. E se a gente entende a sabedoria assim, a sabedoria não está só em conhecer aquilo que está à nossa volta, na nossa visão atual e se manter confortável, mas a sabedoria e a verdade teriam relação com cada vez mais entrar em contato com aquelas coisas que são desconhecidas para nós, que são ainda misteriosas, que estão atrás de uma porta que a gente ainda não abriu. E no momento em que a gente abre essa porta, que vai ser exigente, vai requerer mover muitas coisas internas e lidar com medos, com expectativas, com uma série de coisas, mas se a gente lida com isso, que é difícil, vamos nos aproximar mais dessa verdade ou dessa sabedoria do que nos falta, do que ainda ignoramos, daquilo que ainda é uma lacuna em relação à nossa compreensão do todo, do universo. Todos nós, Erika, de alguma forma buscamos a verdade, cada um de nós a sua maneira, entendendo a verdade sobre um ponto de vista, como eu falei na questão anterior e até reforçando o ditado popular que a gente repete muito aqui no Brasil, o que vem fácil vai fácil. Todos nós queremos as coisas difíceis porque sabemos, até inconscientemente, o valor que elas têm. Agora, tem uma questão a se refletir sobre isso, porque buscar a verdade ou buscar a sabedoria, que em último grau significam a mesma coisa, implica em imprimir valor, assim como fizeram os romanos. Tudo aquilo que eles construíram em termos de cultura, de civilização, é fruto de um processo de formação humana muito forte, de um aspecto de religião no sentido de religar o ser humano ao mistério, ao divino. Isso é importante de frisarmos aqui. E tudo aquilo que a gente faz, se não é carregado de virtudes e valores, as coisas tendem a se perder. Ou seja, quando a gente faz as coisas a qualquer preço, como alguém que anseia um cargo melhor na empresa, ou uma forma de vida melhor em qualquer área que ela trabalhe, que ela atue, e ela fazendo isso a qualquer preço, implica em algo muito ruim. E isso lhe afasta da verdade, lhe afasta da sabedoria. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa direção da ação é muito importante como rota nesse sentido. Com certeza, essa pergunta é importantíssima para alinhar bem a direção desses passos e das ações. Talvez algo que a gente possa refletir aqui para ajudar a organizar as ideias e gerar reflexões em quem está nos ouvindo e que a gente pode conceber, talvez, uma verdade com V maiúsculo, uma verdade com V minúsculo, uma concepção. Vou trazer de um outro momento histórico que vem antes de Roma, da Grécia, de Platão, bem conhecido. Ele fala que existem algumas ideias inspiradoras, um mundo das ideias, que seriam referências. e ele coloca que nesse mundo das ideias teria essa verdade que eu coloquei aqui como V maiúsculo. Uma verdade que teria a perfeição, uma verdade que seria, como eu falei, uma referência do que seria, e aí, de acordo com a sua teoria, nesse mundo manifestado, no mundo sensível, no mundo que a gente toca com os órgãos dos sentidos, seria algo que geraria reflexos, geraria sombras. E todas essas pequenas verdades que cada ser humano tem, que são diferentes, porque cada um de nós tem uma visão diferente do mundo, cada um de nós tem as suas limitações atuais, cada um de nós tem seus sonhos individuais. Então, é como se a gente tivesse uma sombra dessa verdade. Por isso eu coloquei como verdade com V maiúsculo e V minúsculo. E ao longo do processo da nossa vida, e levando em consideração esses sonhos individuais que temos, a gente pode identificar algo como verdadeiro para nós hoje, e querer muito isso, e até desejar muito isso. E aqui tem um critério aí para que isso não acabe, de certa forma, machucando outros, ou gerando uma desunião, gerando um separatismo, e infringindo a ética. Ética também é um termo a se refletir bastante. A gente já falou disso em alguns podcasts, em algumas palestras que tem aí disponíveis a Nova Acrópole. É algo que a filosofia sempre vai buscar, explicar, e vai buscar nos ajudar a compreender. Mas a gente pode compreender essa ética como a expressão mais genuína, mais verdadeira que o ser humano pode ter, levando em consideração essa verdade com V maiúsculo, e que sempre vai expressar bondade, generosidade, altruísmo, vai fazer bem para o todo, e não só bem para a parte. Vai sempre levar em consideração um senso de união, um senso de unidade. Essa ética, filosoficamente falando, quando a gente relaciona ela com a sabedoria, ela nos ajudaria a ter um critério mais claro. E aí, levando para o dia a dia, para essa colocação que você fez. no dia a dia, quando nós temos circunstâncias a viver, cargos que nós queremos conquistar, crescer, materialmente falando, quando nós temos todos esses elementos, e todo ser humano também vai ter alguma aspiração, algo que gostaria de ter, seria interessante levar em consideração esse conceito de ética. E levar em consideração um senso também de humildade, de que o que nós temos da verdade é uma sombra, é um algo, é uma parte, mas que nenhum de nós tem a verdade absoluta, e mais ainda, nenhum de nós é o único portador da verdade absoluta. O que cada um de nós concebe hoje da verdade, provavelmente é complementar, inclusive. E se nós trocássemos mais, de uma forma mais dialogada, e buscando aprender uns com os outros, poderíamos nos enriquecer muito mais, e alcançar uma proximidade muito maior, dessa verdade e referência, desse mundo das ideias, com V maiúsculo. Então, quando nós vamos agir, deveríamos, se realmente queremos ser justos, e buscar a verdade, através desse difícil, não só buscar tarefas difíceis, porque vamos ter alguma recompensa com isso, e porque nós seremos beneficiados, e às vezes até, ultrapassando alguns desses limites, do quão bom será para o todo. Mas sim, buscar crescer, buscar ser o melhor, buscar aquilo que é difícil, por conta das nossas características psicológicas, das nossas características mentais, das nossas concepções de mundo, mas não buscar aquilo que é difícil, porque vai afetar uma série de outras pessoas, e vai fazer mal para um processo, mas vai nos trazer um resultado, que aparentemente é bom. Os fins, filosoficamente falando, não justificam os meios. Os fins e os meios, são talvez uma coisa só. E o difícil não é, não é algo simplesmente externo, quando a gente fala que no difícil está a verdade, interpretando essa frase aqui, o que a gente pode trazer aqui, no que é difícil para nós hoje, em relação àquilo que a gente desconhece, se nós nos aplicamos, a cada vez mais, tornar isso menos difícil, e superar essas adversidades, vamos nos aproximar, cada vez mais, dessa sabedoria, e dessa verdade, e de uma clareza, uma clareza em relação a quem nós somos, uma clareza em relação à vida e à história. Quando você trouxe essa virtude da humildade, me fez lembrar Helena Blavatsky, na sua obra A Voz do Silêncio, que é extraída da sabedoria oriental, onde ela diz o seguinte, ser humilde se queres adquirir sabedoria, e ser mais humilde ainda, depois de tê-la adquirido. Isso é uma frase muito importante, porque a gente pensa que sabe o que é humildade, às vezes a gente tem um comportamento bem arrogante, e costuma dizer, ah, eu sou muito humilde, eu tenho humildade, geralmente, quem é humilde não fala que é humilde, e quem é simples, não fala que é simples, quem é sábio, não fala que é sábio, como se costuma dizer popularmente, quem é realmente algo, não fala que é, porque tem essa humildade, essa consciência. Enfim, reflexões para que a gente possa trazer para o nosso coração também, para a nossa ação. Fato é, quando a gente se vê em busca dessa verdade, ou dessa sabedoria, a gente percebe que a humildade é fundamental nesse processo todo. E é muito importante que, para alcançar essa verdade, essa sabedoria, a gente tem que sair da caverna, como nos ensina Platão, porque a gente pode achar que vê as coisas como elas são, dentro de uma caverna, de uma ignorância. E, de fato, estamos vendo uma sombra dessa realidade. Por essa razão, gostaria que você falasse um pouco mais dessa virtude, e desse processo de saída da caverna, ou dessa superação da ignorância, paulatinamente, para que a gente humildemente alcance mais essa verdade, passando pelas dificuldades que temos que passar, mas cientes que estamos nos aproximando, sim, de algum grau dessa verdade, com V maiúsculo, e, consequentemente, da sabedoria, em algum grau também. Essa humildade, a gente pode compreender como ser o que se é, e conhecer o que se é. É uma explicação simples essa, mas muito profunda, porque quem realmente é o que é, ou quem realmente conhece o que é, esse quem sou, é uma pergunta que acompanha a filosofia de todas as épocas, e, num sentido mais prático, a gente pode compreender a humildade como se olhar num espelho mais profundo, não só físico, se olhar no espelho psicológico, no espelho do que a gente poderia chamar de alma, se observar, mas se observar com muita sinceridade, se observar, se observar tirando máscaras, tirando coisas que fazemos para agradar os demais, tirar alguns medos, e se olhar internamente com sinceridade, se observar, para perceber, hoje, quais são as virtudes, quais são as características construtivas que nós temos, na nossa ação na vida, no mundo, e conosco, e hoje, quais são as características que, de alguma forma, nos afundam, quais são as características que geram mais atritos com os outros, quais são as características que geram desarmonias, quais são as características mais egoístas, quais são os movimentos e ações que nós temos, que tem como motor, um desejo mais pessoal, algo que não vai trazer esse benefício, e talvez nem seja tão justo. No momento em que a gente se observa e começa a se observar com essa sinceridade maior, começa a aceitar essa visão de si mesmo, aí nós podemos começar a caminhar em direção à sabedoria. que, como já trouxemos aqui hoje, a sabedoria tem relação com aquilo que nos falta de compreensão, o que nós já temos, já é o que nós possuímos hoje, de sabedoria, de verdade, mas ainda tem um longo caminho, e esse caminho começa sabendo onde nós estamos. Se nós queremos chegar a algum lugar, mas não sabemos onde estamos, é muito difícil traçar uma rota, e por isso, na voz do silêncio, em muitas obras, e no próprio mito da caverna, a gente vai encontrar essa reflexão que tem relação com a humildade, que é importante reconhecer em que lugar nós estamos hoje, para poder olhar para o lugar onde brilha o sol da sabedoria, e ir nessa direção, com coragem, buscando superar, essas questões que vão aparecer ao longo do caminho, medos, fragilidades, debilidades, etc, vaidade, orgulho, e cada vez mais caminhar nessa direção, já sabendo em que condição interna nós estamos para esse processo. você acabou de dizer uma frase que estava na pergunta que eu ia te fazer, que é essa ideia de se olhar internamente, eu pensei nisso há pouco tempo, e esperando você falar, me reforça ainda mais essa questão que eu vou lhe fazer, muitas das vezes, quando a gente está em um trabalho, na faculdade, e as pessoas não nos compreendem, no seio da nossa família também, a gente pensa, poxa, eu estou buscando a verdade, e as pessoas não estão me entendendo, a gente precisa refletir bem sobre isso, de maneira mais lúcida, de maneira mais objetiva, às vezes, o problema não está nas pessoas, pode estar em nós próprios, se por exemplo, eu estou andando de carro, e o aplicativo me indica um caminho, e eu estou com alguém, e a gente percebe que estamos andando, e não chegamos no local, evidente que algo está errado, seja no aplicativo, no celular, enfim, não estamos chegando aonde deveríamos chegar, e quando buscamos a verdade, Erika, barra, a sabedoria, naturalmente que nos aproximamos mais das pessoas, e elas também se aproximam de nós, porque entende que estamos nos melhorando, e naturalmente que todo mundo quer estar com alguém que realmente é valoroso, em suma, há espaço para diálogos aqui, reflexões, porque às vezes se a gente está se afastando de pessoas de má índole, pessoas críticas, pessoas imorais, e pessoas que têm um conhecimento e endossam esse comportamento, sim, podemos dizer que estamos no caminho da verdade, mas nos afastarmos da família, dos amigos, de pessoas que queremos bem, e que nos amam, e que amamos, por achar que estamos no caminho da verdade, pode ser uma falta de noção nossa de nos olharmos internamente, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, justamente porque essa aproximação à verdade, à sabedoria, nos harmoniza com as pessoas também, e isso é algo muito prático que todos os sábios falam, ou seja, um afastamento de conflitos internos e externos também, lembro de um amigo muito lúcido, bastante esclarecido, ele dialogava com uma moça em uma rede social, e ele foi opinar sobre algo, e a moça disse para ele algo no sentido de que ele não sabia o que estava falando porque não tinha nível intelectual ou formação acadêmica, aí a gente percebe a vaidade das pessoas de colocarem-se em um pedestal de falsa sabedoria, justamente pelo conhecimento, entre aspas, que tem, a gente não alcança essa sabedoria como já falamos e precisamos rever esses pontos de maneira mais filosófica, em suma, para saber que estamos chegando nesse caminho da verdade ou que estamos trilhando ele de maneira correta, é necessário um parâmetro de virtudes e valores, gostaria que você falasse um pouco sobre isso para encerrarmos o nosso podcast. A convivência e esse relato todo que você trouxe é um ótimo espelho para se observar internamente, porque o que muitas filosofias nos trazem que as circunstâncias que estão à nossa volta são justas para nós. Os próximos estoicos que eu citei falam sobre isso. Aquilo que acontece na nossa vida provavelmente era para acontecer na nossa vida e provavelmente não é só para nos punir, não é só para que a gente sofra, mas sim para que nós aprendemos algo e nos aproximemos da sabedoria. E um elemento interessante aqui para refletir é que a gente pode entender a sabedoria como um sinônimo de unidade. Essa frase que tanto se coloca somos um ela é muito mais profunda, tem muita relação com a verdade, precisa de também muita reflexão para ser compreendida e vivida. E portanto, se queremos buscar a verdade, talvez uma das coisas mais difíceis com as quais a gente vai ter que lidar são esses que estão à nossa volta e não só isso, a nossa relação com esses que estão à nossa volta. Porque se quem está à nossa volta é justo para nós e se as circunstâncias em que a gente se encontra são de alguma forma resultado das nossas escolhas e daquilo que a gente tem a viver agora e inclusive nós podemos escolher em relação a isso também. Seria interessante usar virtudes que nos geram cada vez mais relações harmônicas. Porque uma outra ideia complementar que a gente vai ver em muitas escolas de filosofia ao longo da história é que quanto mais sabedoria melhora a convivência. Portanto, se nós trazemos à tona nessas relações, nesse olhar interno através das relações altruísmo, generosidade, paciência, amor, um sentimento autêntico de interesse humano em relação aos demais, uma busca de cada vez mais profundidade nas conversas, nos vínculos, nos laços afetivos, se nós trazemos também a coragem de às vezes estar andando em círculos como você falou em relação à rota, mas às vezes a gente anda em círculos porque tem uma rua que a gente não gosta de passar, a gente não gosta porque ela não é agradável. E aí a gente acha que os outros não vão perceber e vai desviando da rua toda vez. No fundo, talvez os mais ignorantes sejam sempre nós mesmos. E essa coragem de passar pela rua que a gente não gosta tanto ou de passar por circunstâncias que lá no fundo nós sabemos que fazem parte do nosso dever, são da nossa responsabilidade, se é assim fazer isso também é importante para buscar a verdade e para ajudar numa melhor convivência. Essas são algumas, talvez a gente poderia trazer todas as virtudes que existem que aí são inúmeras, todas elas de alguma forma vão nos ajudar a harmonizar mais nossas relações e alcançar cada vez mais essa verdade mais alta ou essa verdade mais unificadora, essa verdade com V maiúsculo que está mais próxima da referência do que seria verdade ou como eu falei antes desse simbólico sol da sabedoria que ilumina todas as coisas e que está fora da caverna mas que se somos filósofos é nosso objetivo alcançar e cada vez mais ver o que é ver quem somos e ver o que seremos ou o que deveríamos ser. Dessa forma encerramos então o nosso podcast agradecendo novamente a professora Erika e claro desejando que seja sempre muito bem-vinda Muito obrigada Disponha Erika Para aqueles que queiram nos contatar podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br barra podcast e para aqueles que queiram saber mais sobre o nosso curso de filosofia para viver basta acessar nova-acrópole.org.br Até a próxima A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Concerto para Piano e Orquestra nº 2 em Si Maior opus nº 83 segundo movimento Alegro 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 Alegro